Hello, amigas e amigas! Gente, no vídeo de hoje, eu estou fazendo muitas coisas legais, como por exemplo, hoje tem palhosa, tem minha viagem pra Gramado e muitas outras coisas, que é só isso mesmo. Deve ficar uma semana sem mim, tá feliz? Nossa, uma semana? É. Eu sei que vocês vão chorar, eu sei que a casa vai ficar mais silenciosa que tudo, mas eu tenho que voar, só uma franquinha. Eu falei que ia pra Gramado? Falou. Certeza? Tô no pé, velho. Pai, eu tô fazendo palhosa, para! Não teve a mínima graça, de verdade, não teve. Começou a vingança! Começou a vingança! Fica-se, Mico, se ela quer tomar banho, ela fica tudo contentinha. Agora deixa eu tomar banho em nada, ainda tá nervosinha. Tô bem rada, não vou mais palhosa. Pai, você tá tentando me derrubar, mas tá esquecendo que eu sou dona da escada. Parece que tá com água em mim? Não. Vou falar qual que é a real pra vocês, Mico. Vai ser essas roupas aqui, ó. Taquei Deus e mundo aqui dentro. Se tirar, deve ter o mundo aqui embaixo, ó. Acabei de deixar ele aqui. Coloquei de tudo um pouco. Roupa de frio, roupa de calor, porque só tem um cropped. Quem vai pra Gramado só tem cropped. Pamela Drude. Antes de ir pra palhosa, tô comendo feijoada. E, meu... A feijoada da minha mãe é a melhor feijoada do mundo. Não querendo puxar o saco, mas já puxando. Não tem pra ninguém. Eu como sem brincadeira por dia, uns 10 pratos. Tanto que eu passei mal outro dia. Eu comecei a comer, 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 comer. Aí era uma e meia da manhã, eu tava comendo feijoada ainda. Falei, já que não dá pra ambulância, que eu tô passando mal. Depois de ter comido 50 pratos de feijoada, cá estamos nós. Vamos mostrar o look bem rápido, ó. Tá bem top. Já que tá com um look básico, o Dri também. E eu também, é bem pra padaria mesmo. É, pra padaria. Bom, bastante. Brincadeira pra vocês, hein. Sério, pra padaria. Ficou bom, irmãs. Chegando na palhosa, eu gravo o resto pra vocês lá. Vou gravar bem pouquinho na palhosa, porque eu quero gravar mais lá no lugar, no aeroporto e tudo mais. E minha mala já tá prontinha e fechadinha. Aquela bagunça lá. Bina, ela tava lá. Tô falando com gêmeos. Eles são os mais legais do mundo. Nossa, que zoom. Nossa. Nossa. Tá achando? Eu tô é doida. Olha isso aqui. Jack, posso fazer um e você? Não. Tô falando sério? Fazer um desses? Não quero. Nossa senhora. Vai ter tudo na festa da Fantini isso aqui. Eu já tô até imitando, que eu tinha esquecido de pôr isso. Ah, vai? Não, eu vou criar. Eu acabei de inventar. Ah, toque. Mas fica bonito. Vai ficar legal se tivesse, viu? Mas a gente vai pôr. Eu vou até pegar a marca. Já vou até salvar. Essa daqui, ó. É que eu recebi. Eu recebi também. Nossa, a blogueira. Já sentamos, porque se eu vou aposentar, não é as grudes na festa. Não sei o que acontece com a gente. A gente é assim. Chega na festa, come e senta. A Jack tá até indo, porque ela sabe que é verdade, né, Jack? A Jack falou assim, vou ficar com a palhossa toda sentada aqui. Eu falei, você vai ficar sozinha, então. Mentira, a gente não desfruda da Jack nem ferrando. Vamos de medo, irmãzinha. Eu tô junto. Ô, pai. A Jack querendo sair do camarote. Eu vou avisando. Ciscar pela palhossa, né, Jack? Fala a verdade. A gente não quer. Eu não quero sair do camarote. Ela falou que é porque tá vazio. É lógico. Fica um negócio vazio. Tem que andar. Tem que conversar. Tem que conversar. Eu até tô muito tranquila pro meu bolso. Tem que conversar. Vou mandar. Qual foi a próxima, ó? A próxima top, oi? Vamos cantar com ele. Beijo em minha mão que eu vou. Beijo em minha mão. É mentira. Não vou, não. Racião, Racião. Desliga. Desliga, não. Tudo o que você tem que falar, você pode falar pros meus seguidores. Vamos só procurar, mano, hein. Vamos lá. É racião, é racião. Ó, a minha cachorrinha. A cachorrinha. A cachorrinha. A cachorrinha. A cachorrinha, Jack. A minha cachorrinha, Jack. Jogue as mãos pro céu. Gente, vocês estão transformando tanto de gente que parou. Gente... Meu Deus, a menina caiu. Como que pariu? Meu Deus do céu. Olha isso. A menina tomou o maior tombo da vida dela. Mentada. Mentada, velho. Tirei o salto aqui na palhosa, tá cheio de caco de vidro. Tive que colocar de novo. Mano, quase pisei em um. Foi um triz, assim. Sabe quando a Cinderella põe o dedo na roca de piar? Foi tipo isso. Um pouquinho menos. Ela é bela adormecida. É, tudo vai. É tudo da Disney. Gente, ainda fomos paradas pela Bits. Como a Jack não bebe, ninguém bebe. O Jack fica até feliz ainda. A Jack falou assim, sendo a palhosa. Acho que eles vão parar a gente. Eu gosto. Eu quero viver que eu não bebo. É, mas tem muita gente... O pessoal tá se livrando. Todo mundo bebe aqui no palhosa. Pessoal tudo se livrando. Graças a vocês, Jack. Graças a mim. A Jack não bebe, não. Tá achando o quê? Ela tá rindo até com o policial lá, dá risada. Quando a gente chega da palhosa, a Bru tá primeiro que a gente em casa. Aqui, ó. Todo mundo chegando agora. Uma hora da manhã. Eu ia de vestido, mas eu via a Bru com esse moletom, não pode nem ir mais, né? Por que não? Aqui, ó. Minha mãe já separou até meu lookinho. Ela é charmosa aqui pra ir hoje. Só pra dizer que eu tenho insônia, mas eu tô com sono. Vocês não tem noção do sono que eu tô. A gente vai de onde? Gente, a Bru... Se não sou eu, é a Paula, entendeu? Quem é nosso Uber hoje, pai? Duas da manhã levando a gente. Hoje não. Todos os dias, né? Sempre. Viu, Bruna? Eu fui buscar lá em São Paulo. Eles vieram lá no negócio do Carnaval, chegando. Todo mundo pegando Uber, né, Vofi? Foi. Todo mundo. Eu era o único pai que tava lá pegando auxílio. Olha só. O único pai, né, Vofi? Não tinha ninguém, é? Não tinha ninguém, não. sn pipe. Divinhado pra só para o mundo. E agora, ó quem chegou aqui. Oiêêêêêê. Tudo bom? Mano, pena que a Gabi já despachou a mala dela. Vocês estão sofrendo bullying. Não, vou mostrar. A Gabi trouxe uma malinha dessa e outra malinha dessa. Gabi falou, assim, tá contado seu look, né, Gabi? É porque eu não tinha a mala grande. Aí foi tudo muito assim, em cima da hora. Então a pessoa vai arrumar a mala em cima da hora. Aí eu falei, não, eu vou usar meus looks contadinhos. Ela mostrou foto, tem tão lindos looks dela, aí vai omber o meu, se tem cropped. Opa, e se eu usaria salto, vou me dar assim. Estou usando salto. Eu tenho certeza que você vai usar. Eu vou ter que usar, né, porque eu trouxe mais salto que tênis. Gente, a gente acabou de pousar, e já que me perdoa por te zoar quando você chora, porque eu estou com uma dor de ouvido do caramba. As meninas também estão, não estão, gente? Foi pior, tá demais. Mano, acho que foi a pior sensação do mundo, eu estou surda de um lado. Achei que minha orelha ia sair de sangue, isso tão forte ficou. Mas pousou em Pouso Alegre, agora a gente ia pegar... Porto Alegre? Porto Alegre. Mas nem se eu fizer o topo, pra falar a verdade. Porto Alegre fica onde? Aqui. Aqui. Tá, então estamos no sul. A gente ia pegar um ônibus agora, um translado, pra ir pro Gramado, né? Isso, é. Mano, você não pode ir caindo de mim, velho, que eu não sei nada da cidade. A gente é a melhor pessoa do mundo. Ah, cagando, não, acabamos de chegar aqui no hotel. Olha o tamanho dele. É muito, muito grande pra vocês. Estamos assistindo em Londres aqui, gente. E olha a vista, que bonita que a gente tá aqui. O hotel que a gente tava da Ara, gente. Não sei se é assim que fala. Caraca! Gente, olha o banheiro desse hotel, que lindo. Aqui é a pia. Graças a Deus, tem secador que eu não trouxe. E aqui, ó, um espelho gigante pra se arrumar, meu Senhor amado. E essa é a minha cama, que eu durmo na ponta que eu tenho medo de dormir perto da janela. E a cara vai dormir nessa daqui, ó. Eu adorei o papel de parede desse quarto, olha. Gente, a gente invadiu um quarto que tava aberto. Olha esse quarto, olha esse lustre. A gente queria ter ficado nesse quarto. Tô mexendo na Disney. Ah, o banheiro é menor, mas em compensação, mano, olha esse lustre com esse cabeceirinha. E ali, ó, tem uma visão maior do lado. Acho que o outro é maior ainda do lado. Mais um tour por outro quarto. Olha o lustre desse. Meu Deus! Nossa, olha essa banheira. Olha a vista desse quarto, a varanda dele. Dá pra ver gramado inteirinho daqui. Saímos do nosso hotel da Pelga e viemos agora pro gramado da Pelga. Gente, é muito lindo, a gente já tá indo comer. Nosso dia vai ficar o quê, Bru? Comer e descarrego. Comer e descarrego, comer e descarrego. E olha o ônibus que a gente vai pro restaurante, chama Buster. Me lembrou aquele ônibus do Harry Potter, quando eles... Mais ou menos do Harry Potter, vai a hora que ele tem que passar no meio de vários carros. Alguém lembra? Mano, igualzinho. É, Bru. Agora sim, hein, Bruzoca. Nossa, que ventinho bom, mano. Tava um calor aqui que você não tem noção. Chegamos aqui no restaurante, que hoje eu tô de olho nesse aqui. Filé magnólia, com crocante de castanhas e canela e risoto de maçã verde e gorgonzola. Vou pegar esse daqui. Nem chegou a comida, eu já tô vendo o que é a sobremesa. Olha essas sobremesas aqui. Eu já acho que vou pegar essa daqui, Romeo e Julieta. Tem tortinha 3 chocolates, que eu já vou comer também, se tiver espaço. Tem brownie. Ai, churros, é esse que eu vou pegar. Pronto, acabou. Agora é verdade verdadeira. Chegou a nossa entradinha, polentinha. Daqui a pouco vai chegar o prato principal, que eu já até vi no cardápio. Uma foto do meu prato. Meu, vou casar com ele quando ele chegar. Tô com a aliança no meu bolso já. Quando eu disse pra vocês que eu ia casar com o meu prato, vocês não acreditaram, né? Filé mignon, com risoto, maçã verde e castanha. Olha o da Gabizinha ali. Chegou meu fechão. Fechou a minha sala. A Gabi gosta de sustância. Eu falei assim, estamos no restaurante agora, tá tudo sob controle, né, Bru? Exatamente. Aí, pá, eu derrubo o suco. Gente, estamos aqui paradas, como eu falei pra vocês, indo aonde, gente? Só falem, já falem. No mini-mundo. Que não chega, né? Gente, estou tão cansada. Eu falei assim, vou achar uma mini cama no mini-mundo pra tirar uma mini-soneca. Porque, mano, tá tenso, né? Falar sério. Gente, não dormiu, velho. É muito cansativo. A catedral atrás da gente ali, ó. Vamos pedir pra Deus pra chegar logo no mini-mundo. A gente acabou de chegar aqui no mini-mundo. Isso aqui não aparece ser mini no mini-mundo. Isso aqui é gigante. O mini-mundo tá com coisas grandes também. Olha aqui, o mini-mundo. Descobri o que que é. É uma maquete gigante. É tipo uma maquete onde você é um monstro. Tipo, eu sou o João Pé de Feijão invadindo o mini-mundo, né? Tipo, dá um exemplo. Porque a minha mão, ó, é o tamanho. É muito grande perto disso. Aqui, ó, parece uma formiguinha. É assim que o pessoal vê lá, gente, lá de cima. Eu sou o gigante, vai atacar tudo. Meu Deus do céu, adorei. É diferente, gente. É coisa que a gente não tá acostumado a ver. Em Vinhedo não tem essas coisas. Ó, aqui é a estação de trem. Ai, o trenzinho tá andando. E, meu, andando aqui, você encontra várias e várias cidadezinhas. Gente, o mini-mundo aqui em Gramado, pra quem não conhece, também não conhecia. Vocês vão achar que eu tô em Simão, mas é um mini-mundo de verdade. É tudo pequenininho. A gente se sente, tipo, muito, muito, muito grande. Estamos saindo daqui já. Vamos pro hotel agora descansar um pouquinho, que de noite a gente vai sair de novo. Eu tô precisando desse descanso. Tirei até os cílios, ó, vocês viram. Já tiramos todos os cochilos do mundo. E agora são, deixa eu ver que horas, oito da noite. Achei. Tito. Agora eu tô mais apresentado. Não, Gabi. Todo mundo. Eu vou mostrar depois a expectativa de looks em Gramado e a realidade, que eu só uso cropped. Eu tava esperando. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Minha barriguinha. Colocar um salto, colocar uma coisa. Hoje você tá mais de boa, né, pô? Gabi, aguarde amanhã. Amanhã eu quero ver os seus looks, né? Porque você arrasa. Eu vou arrasar. Eu vou usar o meu branco cachecol da Louis Vuitton, porque eu não tô um pouco a porcaria, não. Legamos em El Toro. Muita gente que mora em Gramado e me acompanha vai conhecer. Meu, eu nunca vim, nem sei como é, o que que tem lá dentro. Mas parece ser muito bonito, muito chique também. Eu me senti em Miami, de verdade. Achei muito igual a rua no centro ali. E olha isso daqui aqui dentro, uma lareirinha quentinha. Vontade de ficar assim, aqui sim, mas as minhas estão tudo lá dentro, a gente vai ficar lá dentro, meu. Mas olha isso aqui, queria ter ficado aqui fora, do lado dessa quentura. Agora aqui, Bruce Chiquérrima. Eu tirei tudo. A mais linda aqui, Chiquérrima. A Musa Chiquérrima. Ela é super chique. Eu de moletom e calça jeans, vou fazer o quê? Não sei me vestir, gente, de verdade, sempre fui brega. Aqui o pessoal come muito coisa com queijo. Queijo, né? É polenta. É polenta? É polenta, sempre de polenta. Gente, acabei de fazer a descoberta do ano. Eu achei que era tipo um Doritos. Nossa, adorei, meu Deus. Nossa, o suquinho chegou e eu amo essa frutinha. Ai, caiu. Essa frutinha que veio junto. E de verdade, eu acho que eu nunca comi molinha de mim. Isso é tão boa ao morro do Jack Daniels. Isso, dá pra espremer essa laranja aqui em cima. Essa laranja é docinha, meu, fiquei chocada. Olha este carpaccio. Você tem nojo, Bru? É muito bom, velho. É carne crua. Eu adoro. Aí aqui é uma bata-da-feita com molhinhos. Não, tem carne embaixo. É carne. É carne? Tá zoando? É. Carne embaixo. E esse daqui é uma saladinha. Deixa eu ver, Bru, mostra aí. Nossa senhora, que delícia. Gente, eu tô no restaurante agora e a gente tá o quê? Tremendo. Tremendo. Vocês tão morrendo, aquele tá de bermuda. Não creio. Ah, Bru, tá de saia também? Bru, tá achando que você tá onde, querida? Eu tava falando em mim. Não, eu tô com a coisa que chega na perna de fora. Mas a Bru tá morrendo de tudo. Ele falou que tá fresquinho. Não, a Bru tá morrendo de tudo. Você tá de saia? Eu falei, Bru, você tá indo aonde com a sala? Você vai desfilar. Você vai rolar de outro marido aqui. Eita, Vini. A razão do quarto da Bru aqui. Só bagunça. Só bagunça. Agora... Não bagunça nada. Agora eu vou invadir o quarto da Gabi e da Carly. Vamos ver a bagunça delas. Gabi, olha... É a horinha de dormir agora. Não é a horinha de provar louquinho, não. Acabei de receber. Nossa, adorei. A Gabi virou o restart. Deu um vibe já, Gabi. Tem um monte, tudo assim. Preto e branco. Preto e branco. Foi, quer saber? Eu vou lançar. E você, Carlyzinha, comeu muito, amiga. Cadê o carachazinho? Tá com você. Ah, é? Mas as duas pratas na porta. Por isso que eu não estou aqui com elas. Eu gosto de atitude. Gosto de praticidade. Ah, é? Então tchau. Vai lá ficar sozinha, nervosa. Você vai ficar chorando depois. É, gente, eu tô com medo. Ah, parem. Nossa senhora. Ainda acho que eu sou bagunceira. O que que é isso? Olha a cancinha virada. Cadê, cadê? Gente, vou ficar um pouquinho no quarto de elas, pra depois eu dormir. Porque vocês sabem que eu tenho medo do escuro, do bicho papão. Festa do pijama com a Gabi e com a Carly. Gente, de verdade, eu decidi dormir... Você tava fazendo muito papo. Não, coitada da Ká, mas eu decidi dormir aqui, porque elas vão me proteger. Eu vou dormir aqui no meio. Porque eu tenho medo de verdade de dormir sozinha. E eu falei, amanhã eu durmo com a Carly, mas hoje vou ficar aqui com as minhas Barbies. E eu espero que vocês tenham gostado desse vlog, migas e amigos. Agora eu encerro ele. E um beijinho da Pioguinha. Manda um beijinho pra Pioguinha, Gabi. Beijo! Beijo, beijinho da Pioguinha, Kelly. Beijo! E tchau!